Eu espero que todos estejam bem e bem-vindos ao nosso canal, ao canal 23. Pessoal, hoje eu tô com as minhas ajudantes, a Bé e a Ney. Oi! Pessoal, vim compartilhar com vocês uma deliciosa receita. Ela é de origem inglesa, certo? O nome dessa receita é Quambo. Falei bonito, né? Quambo. Mas vai ler. Amanhã é a melhor de todos em falar isso. Ó, arrasei. Agora vai ler. Eu li a primeira vez, crumblê, bó e pente. É uma receita super gostosa, pessoal. Super facinha de fazer. As meninas vão apresentar pra vocês, tá bom? Temos aqui uma folha untada apenas com margarina. Temos nove bananas picadas. Temos também dois copos de farinha de trigo. E meio copo de açúcar mascar. Nem você, filha. Aqui é leite e pó. Leite e pó, duas colheres. Aqui é margarina. Três colheres. Ok. Aqui é canela. Duas colheres. Isso. Aqui é açúcar mascado. Meio copo. Isso. Açúcar mascado. Meio copo. Tá bom, pessoal? Isso aí, pessoal. Então, aí as meninas já apresentaram pra você. Não precisa enfarinhar como a Bé já havia falado. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a farofinha que é necessária pra nossa receita. Quer ajudar? Tá, quero. Primeiro você vai colocar aqui a margarina. Coloca a margarina pra lá. Tudo? Pode botar. Bota aí. Essa madeira é um pouquinho dura, né? Não, até que ela tava na geladeira mas a gente já tirou um pouquinho e ela tá na temperatura ambiente que é o ideal. Ainda bem que ela nem falou isso. Temperatura ambiente é o ideal. Deixa eu mais ajudar aqui. Tá? Aí agora, colocar a farinha de trigo. Bé, por favor, coloca a farinha de trigo aqui. Vai comer o primeiro no copo. É. Coloca um copo. Vai comer toda a manteiga. É. Coloca assim, tá? Ah, pessoal. 250 ml o copo, tá? Eu vou usar as mãos que estão higienizadas. Então, peraí. Peraí, Bé. Deixa eu primeiro começar a colocar. Vai virar uma massa assim, né, mãe? É, vai virar uma massa. Agora coloca, Bé. Coloca. Obrigada. Nem, coloca pra mim aqui o açúcar mascado, por favor. O açúcar mascado. É que tem dois? Esse é o leite pó, né? Aquele lá? Aquele ali é pra outra parte. Tudo faz, tem a mesma quantidade. Pode? Pode. Vai virar meio chocolate. Vai virar uma farinhazinha, tá? É o chocolate ou o leite? Poderia ser, né? Mas esse não vai chocolate. Ah. Esse não vai chocolate. Coloca o leite pó aqui pra mim, por favor. Pode ser. Obrigada. De nada. Mexe, 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 mexe. É. Vai dar uma coisa? Ó. Então, calma, não está bom. Vai amassando. Ó, Cacá, mostra aqui, por favor. Quer que eu te ajude? Ó. Como vai ficando, tá? Dá uma apertadinha. Não precisa não, filha, porque aqui tem que apertar com força, tá? É, tem que fazer assim, ó, puxar. Até esmagar mais. É, dá uma esmagadinha. Dá uma esmagadinha. Aí, agora, a gente vai colocar um pouquinho da canela, tá? Aqui tem mais que duas colheres, então, eu vou pôr um pouco, porque depois eu vou usar pra banana também, tá? Um pouco. Um pouquinho assim, né, gente? A quantidade é um pouquinho assim, né, mãe? É, isso. Tem gente que gosta de bastante canela, que se quiser colocar, eu tô colocando a quantidade como se fosse uma colher pra cá e vou colocar uma colher ali, tá? Então, mexe. Pessoal, eu aqui tô mexendo. Ai, obrigada, filha. Ó, tô mexendo, ó como ela tá ficando. Tá? Ela fica assim. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Ai, as pessoas lindas sabem fazer muita coisa. Que bem, André. Ai, meu Deus! Olha só, pessoal, eu não peguei o meu papá-flora, eu sempre pego, deixa eu pegar. A gente deixa que a mamãe pega. Onde a gente deixa que a mamãe pega? Uma gestagem. É. Aqui, uma gestagem, tá vendo, né? Muito ruim, Danos, esse pato. Ó. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a banana. Hum, que gostoso. Aí, eu vou colocar a canela na banana. Hum. Tá? Aí, aqui, eu vou mexer aqui mesmo. Aí, é melhor mexer com a colher. Com a mão, né? Hum. Aí, agora, o açúcar mascado da Ney, tá? Ó. O açúcar mascado. Nossa, Ney, parece o dela em cima. Parece, vida, parece. Aí, assim, ó. Ai, que exaltado. Ô, tosse. Essa tosse, essa tosse delícia, né? Vamos lá. Ó. Mexe pra ficar tudo juntinho aqui. Nossa. Chegou bom, chegou bom. Parece o negócio de usar a camisa sem isso. O quê? Eu não lembro bom. Banana frita? É. Banana frita. Nossa, a gente adora banana aqui. Vocês são cacá. Né, cacá? Então, a gente gosta muito de banana frita. Vai sobrar pra você a sobremesa aí. Tá. Eu nem gosto. Fico tão triste. Fico tão triste. Quando o filho não gosta do que a mãe gosta, nós fico tão triste. Claro que eu adoro, né? Fico tão feliz. Certo? Então, coloquei aqui. Vou segurar aqui. Pode segurar. Ah, uma coisa importante que a pessoa aqui não fez e não falou. O fogão, o forno, tem que ser aquecido por pelo menos uns 5 minutinhos. É 220 graus. Tá? Deixa eu olhar se ele não tem nada, né? Esqueci de falar. Eu sei que eles esqueçam de alguma coisa. Ó. Parece uma piscina de banana. Parece. Ó, Cacá. Piscina de banana. Aí a pessoa vai comer tudo. Tá? Aqui. Certo? Aqui tá a nossa forno. Dá pra usar uma margarina. Isso. Ó. Aí eu vou colocar. Vou fazer uma caminha aqui de... De banana. De banana. Gente, agora é o que eu acho que foi a mãe que vai fazer, né? Tem que usar toda a banana, certo? Toda a banana. Se quiser colocar mais, pode colocar. Porque nós só colocamos 9. Ou se quiser colocar mais, fica à vontade. Pessoal, uma outra coisa. Como sempre, eu esqueci de alguma coisa. Nessa massa aqui, é... Como eu falei, é uma receita inglesa, né? Só que eu fiz uma pequena modificação. Eu coloquei alguns... Eu coloquei alguns pingos de laranja. E eu esqueci de falar. Então, vou pegar minha laranja ali e vou colocar, tá? Porque a pessoa aqui esqueceu. Sempre. Sempre esquece de alguma coisa. Então... Eu vou mostrar pra vocês como é. Tá? Ó. Onde eu ia colocando? Aqui, ó. Tá? Põe uns pinguinhos. Vamos? Cabeçar aquele gostasetinho, né? Claro. Dá um sabor gostoso. É gostoso. Doce assim, né? É, gostoso. Não fica uma coisa muito doce. De lanche, cabece limão. Parece, né? Com limão eu não fiz. Então, coloquei aqui, ó. Meio aranja. Opa. Tosse. Tá? Vai passar, não se eu não esqueça. Amém. Ó, tá? Não vai modificar muita coisa, só não podia esquecer de falar, tá? Então... Aí, ó, tá aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer, eu vou jogar por cima. Tá? Vira uma farofinha mesmo. Ó. Farofa de banana. Tá? É, tipo uma farofinha. Podia ser esse nome, né? Farofinha de banana, mas não. É esse nome difícil. Xis. Crumble. E sabe por que crumble, mãe? Porque o significado é desmoronar. Ó, ó, tá ele dando uma aula. Ai, filhão. Não sabia, não. Aprendi no Google. Importante. Se as minhas quisessem uma farofa, eles iam colocar a banana e a farofa aqui, ó. É, filhinhas. É, eles gostam de banana. Tá, mesmo, né? Igual eu. Eu sou uma minhas. Uma minhas. É, o que você fala, né? Minions. Ah, é, você falou certinho. Menina. Ah, minhas. Eu sou uma minhas. Eu não sou uma minhas. Ó, pessoal. Eu não também. Tá? Tá? Nossa, nem parece que tem banana. É, tá por baixo. Mas aí, vai cortar. Vai ser a parte gostosa. Olha só. Pessoal. Então, é isso. A gente vai colocar no forno. Forno pré-aquecido. Ah, 220 graus. Não deu nem 5 minutos. Mas na casa de vocês, vocês colocam pelo menos 5 minutos. Só que aqui, ele tem que pegar uma corzinha. Não tem o tempo certo, não. Então, pegou uma corzinha. Tá pronto pra comer, tá bom? Então, vai pro forno. Aí, eu volto com vocês mostrando como é que ficou. Até já. Pessoal. Já colocamos a nossa sobremesa no forno. E já tiramos o nosso quando. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Cacá. Eu falei o que fez. Eu falei que é lindo. Eu fiz que é lindo. Obrigada. Ó. Ó. Tá vendo? Certo? Agora, eu vou colocar na taça. Tá bom? Na taça. Na taça, assim. Batendo com a colher. Tá bom. É. Eu que não peguei. Eu não peguei. Pão. Ó. Vou colocar aqui que eu acho que dá pra vocês verem. Hum. Que delícia. Tá em cima da gordura. Eu amo gordura. É. No vídeo da carne, eu não me dei muito bem, não. Porque eu tive que dividir. Ficou gostoso. Ficou, né? Ó, pessoal. Tá conseguindo mostrar? Ó. Tipo, vira uma farofinha. Sabe? Mas ela fica consistente, ó. Tá vendo? Nossa, pessoal. Isso daqui é muito bom assim. E também é muito gostoso com sorvete. Sorvete de creme. Ó. Qualquer sorvete do mundo. Sorvete de morão, sorvete de baúlha. Qualquer sorvete. Sorvete é bom demais. Olha só. Aí vocês têm a opção, se vocês quiserem, de colocar mais canela. Pra quem gosta, é bacana. Assoprar. Vamos lá. Veja. Foi? Sim. Olha só, pessoal. Então, a sobremesa é super fácil e rapidinho de fazer. Mãe, acha gordura? Não é gordura, né? É banana. É gordura. É gordura da banana. O que que foi? A banana também tem corpos, gente. Olha só. Sabe aquele... Pronto. Aquela tortinha da banana? Ah. É o corpo dele. É. Eu vou experimentar. Vocês não podem experimentar agora porque tá muito quente, senão vocês vão se queimar. Tá? Mas eu vou colocar uma canelinha aqui. Vou experimentar. Se vocês quiserem, você coloca igual a minha colocou. Se vocês não quiserem, vocês não colocam. Mas no caso da manhã, prefere. Quer mais ou mais? Fácil, né? Eu adoro a canela. Mais um pouco? Não, porque eu também adoro a banana. Então, só mais uma. Só mais uma. Essa banana é muito boa. É muito boa, pessoal. Passam na casa de vocês. Como eu falei, querem comer assim, comam ou não querem, comam ou com o senhor. A gente quer tudo de bom. As meninas vão deixar esfriar, para as meninas se queimarem. Elas vão comer também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve em nosso canal. Não se esqueçam do sininho. Assinem o sininho. As notificações para não perder nenhum vídeo. Isso aí, pessoal. E o cabelo do outro lado. Isso mesmo. Pessoal, beijo grande. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.